Antiquário Malicuia, Rua Costa Barros, número 400, Vila Alpina, São Paulo, mostrando hoje pra você aqui as luminárias de teto. Luminárias antigas que você pode escolher aqui, ó. Aquela é, ó, estilo rabo de macaco, tá incompleta, mas tá aí. A outra ali, muito interessante, em acrílico, laranja, e as tradicionais, né? Aquelas de opalina, de metal, essas de pendentes. Tem mais aqui, ó, essas são tradicionais. Mas se você procura por luminária antiga, coisa diferente. Pode vir aqui na Rua Costa Barros, número 400, Vila Alpina, São Paulo. Mostrei.